Quero ter você aqui Além da tua companhia Onde estão ganhando cor Vão ganhando cor Melodias Um sorriso, um sorriso Alegria Chegou a hora, agora a noite Hoje não vai ter fim, não Eu quero poder te abraçar Depois quero te beijar Hoje a noite é nossa Chegou a hora, agora a noite não tem fim Chega, chega, chega Chega, mostra cá Vem já perto de mim Eu quero poder te beijar Hoje a noite é nossa Eu quero poder te beijar 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 Eu quero poder te beijar